JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e vamos terminar aqui a caricatura. Essa será a última parte, nós vamos fazer a luz e sombra do rosto e também do corpo aqui. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar na foto real os pontos de luz e de sombra, a direção de onde é que vem a luz e de onde vem a sombra. Nesse caso aqui, você pode optar por... Ele tem diversos pontos de luz aqui, mas você pode optar por um. Vou pegar a linha de dois pontos. Então, eu posso identificar que a luz dele vem desse lado aqui. Então, aqui a luz vem daqui, desta direção, certo? Aqui a luz, ok? Ela bate aqui, ó, vendo? Ela reflete nessa região aqui, ao passo que a sombra está concentrada desse lado aqui. Então, aqui será a luz e aqui será a sombra. E tem ainda um reflexo dessa luz que bate aqui, ela reflete um pouquinho para cá, tá bom? Então, nós vamos aplicar isso lá no nosso desenho. Bom, primeiro, o que a gente faz para facilitar o desenho? Eu seleciono o desenho com a mesma cor. Então, a cor desse desenho está ali, né? Tem aquela amarelinha, essa amarelinha dali. Eu vou eliminar esse amarelo. Selecionar essa cor. Eu vou eliminar essa cor daqui da minha paleta, que eu não quero essa cor. Vamos lá. Pronto. Eliminei aquela cor ali. Eu não quero ela na minha paleta. Vai deixar só os tons de pele que eu vou trabalhar, que é esse tom que está sendo utilizado aqui agora, certo? Então, nós vamos pegar aqui a ferramenta degradê. Aqui é a ferramenta gradiente. Eu vou puxar nesse sentido, jogando a luz para a direção em que nós determinamos que ela seja. Então, eu vou copiar dali a luz. Vou jogar para cá para me identificar que a luz vem de lá. Pronto. Eu fiz essa prévia aqui. Vou só organizar um pouquinho mais. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Então, já temos aqui uma prévia do que seria o nosso desenho. Bom, essa cor aqui é essa mesma, a cor que está aqui. Então, eu pego ela e arrasto para cá. Pronto. Eu tenho as duas cores aqui, só que é a mesma cor. Vou concentrar essa mais para cá. Apesar de aqui estar branco, eu não quero branco. Vou pegar a mesma cor e jogo. Então, acabou o gradiente. Aí, eu faço aqui. Seleciono aqui dentro. Clico aqui na setinha. E vou clarear essa cor. Eu estou trabalhando com a mesma cor, só que com tons diferentes. Vou simplesmente clarear ela antes de chegar no branco. Eu não vou deixar chegar no branco. E essa aqui, que é a última cor. Eu clico dentro e vou editar ela. Vou fazer o contrário. Vou escurecer. Vou diminuir a saturação dela. Deixando aqui essa área mais de sombra. Mas com cautela, com cuidado. Mais sombreadinho. Pronto. Fecho. E vamos observar. Está vendo? Vou pressionar o gradiente de novo. Vou trazer esse ponto aqui para o centro. Vou recuar essa luz para cá um pouco. E deixo essa área aqui. De mais sombra. Pronto. Determinamos a parte onde tem sombra. E a parte onde tem luz. Então, você vê no nariz aqui. Que a luz bate aqui. Nesse ponto. E reflete sombra para o outro lado. Tá? Então, vamos lá. Tendo esse conceito. E já temos adiantado aqui com o gradiente. Isso já facilita demais a nossa vida. Eu vou pegar esse gradiente e aplico aqui nas orelhas. Já para ganhar tempo. Ok. Agora, a gente vai pegar e simplesmente jogar luz e sombra em alguns pontos. Agora, vamos para a foto. Observando a foto. Nós vamos copiar algumas iluminações da foto. Eu vou pegar aqui a ferramenta B-Spline. E eu vou contornar essa foto aqui. Eu vou começar pela testa aqui. Assim. Vamos fazer esse contorno aqui. Só que eu vou fazer lá pelo desenho. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos pegar a ferramenta B-Spline. Vamos fazer um contorno aqui em volta da testa. Fechou. Agora, eu pego a ferramenta Preenchimento Inteligente aqui embaixo. E dou um clique aqui para pintar essa área. Pronto. Foi pintada com essa cor. Eu arranco. Essa cor daqui. Deleto ela. Certo? Agora, a gente vai pegar essa cor. Vamos pintar. Vou pegar o conta-gotas daqui. Vou capturar essa cor. Que está aqui na pele. E joga aqui em cima. Para misturar os tons. Então, nós temos esse tom aqui. Certo? Agora, só que eu preciso que esse tom se destaque. Porque ele é igual. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou fazer a mistura. Eu vou misturar essa cor com o branco. Então, só reforçando para você entender o que foi que eu fiz. Bom, eu peguei esse objeto. Que estava sem cor. Peguei o conta-gotas. Eu escopei a cor dessa região aqui. Da pele. E jogo aqui em cima. Então, o objeto ficou pintado com a mesma cor da pele. Correto? Então, eu vou pegar esse objeto. Eu vou aparar esse objeto bem aqui. Vou cortar ele ao meio. Para a gente ter dois objetos. Um para cá e outro para lá. Porque são tons diferentes. Então, vamos pegar aqui a ferramenta faca. Ou pode ser a borracha. Se você não tiver a ferramenta faca para cortar. Você pode pegar a ferramenta borracha. Eu vou pegar aqui a faca. Que a partir da versão do Corel X8 nós temos a ferramenta faca. Eu pego essa opção aqui. A ferramenta modo de linha. Aí, eu vou clicar aqui em cima desse objeto. Tenho que manter ele selecionado. Pega a ferramenta. Eu vou clicar aqui. E eu arrasco para cima aqui. Pronto. O objeto foi cortado aqui. Ok? Aí, esse lado aqui. Eu seleciono. Pressiono a tecla Ctrl. Mantendo ela pressionada. Para fazer a mistura. Misturar essa cor com o branco. Mantendo a tecla Ctrl pressionada. Eu vou dar um clique sobre o branco. Com aquela cor selecionada. Dois cliques. Então, você percebe que um novo tom vai surgindo aqui. Esse novo tom é a mistura do tom de pele com o branco que eu estou misturando. Então, eu tenho esse novo tom. Está vendo? Mesma coisa eu faço aqui. Eu vou selecionar esse. Pega a ferramenta conta gota. Se eu pegar o tom de pele que está nessa região. Eu jogo aqui em cima. Aí, para destacar. Eu pego a ferramenta seleção. Seleciono esse pedaço. Assim que é esse aqui. Tá? Pressiono e mantenho pressionada a tecla Ctrl. Vou no branco. Vou dar alguns leves cliques. Só para destacar ela bem de leve. Né? Para ela ficar bem suave. Eu não quero que ela apareça muito. É só para refletir um pouquinho aquela área de luz que tem ali. Em seguida, eu pego a ferramenta de transparência. E dou uma suavizada leve. De leve mesmo nela. Bem aqui, ó. Então, nessa região aqui. Tá? E não deixa invadir muito. Porque também, senão ela some. É só para socar um pouco a bordinha aqui dela. Tá? Deixa ela lá ainda aparecendo. Ok? Sumiu muito lá em cima. Não é o que eu queria. Então, eu vou mudar a direção da transparência. Pronto. Isso aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Pronto. Agora está bom. Exatamente. É isso que eu quero. E que eu preciso. Tá? Então, agora eu tenho que pegar esse objeto e jogar atrás da barba. Só que essa barba está dentro do Power Clip. Então, eu vou ter que jogar esse objeto também dentro do Power Clip. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vou em Power Clip dentro. E vou clicar aqui. Pronto. Ela está dentro do Power Clip, mas está por cima da barba. Como eu falei. Então, eu vou entrar na edição do Power Clip. Clico na barba. Eu vou aqui dentro. Tá vendo? Seleciono ela. Vou aqui em Objeto. Vou ordenar. E vou mandar aí para trás. Vou clicar na barba. Pronto. Ela vai ficar atrás. Certinho. E é o mesmo processo. Eu vou sair da edição do Power Clip clicando aqui. E vou pegar essa aqui também. E vou jogar também na edição do Power Clip. Né? Power Clip dentro. Ok? Já joguei lá para dentro. E preciso também organizar ela. Seleciono. Vou ordenar. Ordenar. Vou clicar na barba. Pronto. Ela foi para trás. Tá vendo? Bacana. Clico aqui. Ó. Então, nós temos essa distalha. Destaque. Ali em volta. Agora, vamos copiar algumas áreas de sombra. Vai dar destaque ao desenho. Né? Como se trata de uma caricatura, não precisa copiar muitos detalhes. Tá? Então, eu vou copiar, por exemplo, esses traços aqui. Pronto. Pronto. É um traço, né? Do nariz. Em volta do nariz. Que vai dar forma ao nariz aqui, ó. E dar forma ao nariz aqui na parte de baixo. Aí, você amplia o zoom. Depois, vai aproximando devagar. Para um pouquinho. Tenta identificar onde está a sombra para você copiar. Entendeu? Eu vou copiar essa sombra. Eu identifiquei que tem uma sombra mais forte aqui. Ela entra e sai. Essa sombra é responsável por dar forma ao nariz aqui nessa região aqui, ó. Tem mais sombras aqui. Só que eu não vou copiar todas essas sombras. Eu vou tentar simplificar ao máximo o meu desenho. Tá bom? Aqui tem, ó. Uma sombra aqui da bochecha. Vou copiar. Porque é essa sombra que vai realçar a bochecha aqui, ó. Olha lá. Né? Aqui do outro lado tem também, ó. Uma sombra mais fininha. Ok? Vamos copiar. Eu faço questão de fazer vídeos demorados. Para ser bem detalhado e explicado. Para você aprender realmente. Porque aí você pode pegar o conceito que você aprende aqui. E aplicar em outras artes que você venha fazer futuramente. Você pode estar fazendo assim, ó. Então, você percebe que aqui é escuro. Ao ponto que aqui tem luz. Então, eu começo fazendo isso aqui, ó. Vou dando a volta na luz ali. E passo por cima da sobrancelha ali, ó. Vem por dentro para modelar o nariz, ó. Tá vendo? Vou ignorar algumas sombras. E vou pegar ela na parte onde ela está mais escura. Que no caso é essa parte aqui, ó. Né? Que é para ajudar a modelar o meu nariz. Eu vou trazer ela mais ou menos aqui. Eu já aproveito ela também. Ó. Vê que aqui é escuro. Então, eu já vou copiar essa parte. Porque isso aqui ajuda a modelar os olhos. Tá vendo? E aqui a gente traz ela para cá. Ó. Que ela destaca aquela parte que tem nos olhos ali, ó. Então, daqui você já pode trazer, ó. E unir ela aqui nessa outra ponta ali em cima. Ela modela tanto o nariz como os olhos. Aqui a mesma coisa. Embora, aqui ela está bem mais fraquinha. Mas ela existe aqui, ó. Então, eu pego ela aqui, ó. Vendo? Ressaltando a luz. Ela vai passar embaixo da sobrancelha. E ela vai sair aqui, ó. Ó ela saindo ali, tá vendo? Aí, para a gente poder modelar o nariz. Tenta colocar ela mais paralela àquela outra ali, ó. Embora, mesmo que ela não esteja aqui. Mas você tenta colocar, tá? Ó. E aqui a mesma coisa. Né? O mesmo processo que eu fiz lá. Eu faço para cá também. Olha lá. Né? Aí nós temos as duas sombras. Aqui eu vou pegar a ferramenta forma. Ó, é. Vou colocar bem de frente. Vou tentar manter as duas paralelas, tá? Seleciono. Vou modelar, jogar mais para cá assim, ó. Para modelar mais o nariz aqui, ó. Pronto. Aí eu consegui fazer. Vamos copiar alguns desses detalhes que existem aqui embaixo dos olhos. Né? Aqui, por exemplo, tem uma sombra aqui. Se você quiser ressaltar isso aqui um pouquinho. Você copia. Mas toma cuidado com esse tipo de sombra aqui, ó. Que essa sombra pode deixar a pessoa com ar de mais velho, tá? Em muitos casos é bom nem fazer essas sombras aqui das orelhas. Em muitos casos, tá? Em outros é importante fazer. Eu vou pegar aqui a ferramenta curva de três pontos. Vou fazer alguns desses detalhes aqui. Ó, não faça muitos, tá? Porque no desenho, a tendência é a pessoa sempre ficar mais velha se você copiar muitos traços. Ao passo que você, se você não copiar nenhum, ela vai ficar mais jovem. Então, tem que ser moderado, tá? Não deixe de copiar para não ficar muito jovem. E também não copie muitos para não ficar muito velha. Então, você tem que ter um equilíbrio. E bom senso, claro, né? Pronto. Aí pronto. Então, as sombras que eu vou copiar basicamente é essa. Eu não quero encher o desenho de sombras, né? Aqui eu posso também copiar um pouco da sombra aqui na testa. Vou pegar aqui a ferramenta aqui. Copiar um pouquinho essa sombra para dar um realça aqui também. Volume a testa. Mas lembre-se que nós, já que fizemos a sombra e boa parte da luz, com a ferramenta gradiente. Então, a gente tem que estar ligado, tá? Vou copiar esse tom de pele aqui. E quando eu copio ele, eu vou adicionar ele... Eu vou jogar aqui dentro. Ó, ele aparece aqui. Então, eu tenho os tons de pele para me trabalhar aqui, ó. Eu tenho que decorar que esse tom está aqui, tá? Pronto. Agora, eu vou selecionar todos esses objetos. Vou remover o contorno deles de uma só vez. Já removi o contorno, né? Tem objeto ali que não está pintado ainda. Vou pintar eles todos com o mesmo tom. Impressiono a seta do teclado para a direita para mandá-los para cima do meu desenho. Bom, eles estão aqui, ó. Por cima, eles têm que ficar por baixo dos olhos da sobrancelha. Então, com eles ainda selecionados, eu vou identificar uma área onde eu posso tocar na pele para enviá-los para trás. Para isso, eu vou observar esses pontos de seleção. Eles estão cobrindo toda essa área. Estão cobrindo até aqui. Então, aqui na barba, eu tenho um espaço livre que eu posso clicar aqui, por exemplo, ou aqui. Para mandar ele para dentro. Eu vou lá em objeto. Vou ordenar. Vou aqui enviar para trás, né? Para trás não. Vou colocar na frente de. Porque eu clico aqui na pele, perto da barba. Ele vai jogar todo mundo para trás da barba. Para trás dos olhos. E vai ficar à frente da pele somente. Pronto. Agora, eu já cancela a seleção desses objetos. Agora, nós temos que suavizar esse preenchimento aqui. Esses detalhes, tá? Como que eu faço isso? Eu misturo esta cor daqui com esta da pele, igual eu fiz aqui. E aí, assim, eu consigo suavizar o desenho. Para isso, eu pego a ferramenta conta-gotas. Vou copiar a cor que está mais próxima dessa região, que no caso é essa. Joga aqui dentro. A cor vai ficar igual. Pega a ferramenta seleção, seleciona esse objeto, pressiona e mantém pressionado a teca control. Essa cor laranja que eu usei para pintar, ela foi armazenada e ela está aqui. Então, eu dou um clique, dois, vários cliques até ela ir aparecendo. Aí, agora você tem que ter critério e bom senso para saber o quanto você quer que ela apareça para que seu desenho fique suado. Vou deixar aqui para mim estar ótimo, sim. E vou fazer a mesma coisa nos demais detalhes. Pronto. Após colocar e suavizar todas as sombras, vamos pegar a ferramenta transparência e suavizar algumas bordas dela. Por exemplo, essa aqui. Eu pego aqui a ferramenta transparência. Vamos fundir esse tom aqui com aquele laranja que já existe ali, porque ela tem duas cores diferentes nessa região. Então, já suavizou bastante. Por exemplo, eu posso fazer o mesmo processo aqui também no nariz, para deixar mais suave essas sombras. Pego aqui e eu suavizo, vindo a borda de lá para cá, fazendo as mesclagens em algumas das áreas do nosso vetor. Tá? Pronto. Feita as suavizações, que você julgar necessário, aqui também é bom se fazer. Só que para fazer suavização aqui, eu tenho que entrar na edição do PowerClip. Esse objeto está dentro do PowerClip. Então, eu vou pegar aqui, eu seleciono esse objeto, pego e faço também a suavização desta área aqui, dos dois lados. Que aí as cores se mesclam entre si e fica legal. Depois, clico aqui na conclusão aqui e pronto. Você vê que não tem mais aquele corte ali. Pronto. Aqui, para muita gente já estaria bom, mas você ainda pode melhorar isso aqui. Agora, vamos colocar, então, as áreas de luz, a iluminação principal. Então, vamos aqui. Eu vou pegar a ferramenta aqui e eu vou copiar as áreas de luz. Aqui eu tenho no nariz, só está vendo, algumas áreas que vão ajudar a realçar o meu desenho. Embora aqui não apareça, eu sempre gosto de colocar um pontinho aqui também. Aqui já tem a luz, então vamos copiar. É simples, é só você copiar essas áreas de iluminação que tem no desenho, tá bom? Copia aqui em cima do nariz. Coloca aqui, ó, nessa parte. Ok? Aqui em cima, no centro, entre a testa e a sobrancelha. Tem essa luz aqui. Aqui, acima dos olhos, entre os olhos e a sobrancelha, tem esse detalhe que é uma área iluminada. Aqui, tem uma luz muito forte, bem aqui. Aqui abaixo da boca. Na própria boca, tem alguns detalhes que é bom também você estar copiando. Não precisa exagerar, é só alguns poucos detalhes que você vai estar extraindo daí. Ok? É, pronto. Agora, eu seleciono essas áreas que eu copiei, aqui. Todas elas, vou pintar elas todas de branco mesmo. Vou remover o contorno, pressiono a seta do teclado e vamos mandar para cima, tá? Ok. Essas iluminações, você vê que só ao jogá-las lá, você já percebe que o seu desenho ganhou mais vida, ficou bem mais interessante. Só que você tem que suavizar todos esses detalhes. Você pode fazer isso utilizando uma ferramenta muito interessante aqui. Vou começar por essa. Vem na caixa de ferramentas, você vai pegar a ferramenta sombreamento, tá? Vem aqui em pré-definições, escolhe incandescente pequeno. E aqui você vai clicar, você vai colocar o modo de cor para RGB, que nós estamos trabalhando com RGB. Se for CMYK, você põe CMYK. Eu vou colocar aqui branco. Ó, você percebe que já criou um branco ali. Só que aqui eu vou colocar aqui em 20, essa opção em nevamento. E aqui, ó, isso aqui vai depender. Você tem que testar. Mas aqui para esse desenho, a configuração aqui eu já testei, ela vai ficar aqui em 50, tá? Lembrando que quanto maior a transparência, mais suave vai ficar o seu desenho, tá? Então, eu vou colocar aqui em média de 40, tá? A 50. Tá, e aqui, pronto. Eu clico com o botão direito do mouse em cima desta sombra, eu vou em separar. Pronto. Seleciono essa parte aqui e tiro. Você percebe, ó, que houve uma iluminação e aqui, ó, tá bem suave. Eu utilizei 40. Se eu quiser ela mais intensa, eu utilizo 50, né? E o enevamento lá. Então, você tem que ir controlando. Então, eu deleto essa parte aqui. Já tem a minha sombra. Vou jogar dentro do Power Clip, botão direito do mouse, Power Clip dentro. Vou clicando aqui. Vai jogando sempre dentro do Power Clip para não ficar esse monte de objeto aqui em cima. Olha só o destaquezinho bem suado. E isso nós vamos fazer em todo o nosso desenho. Então, para não perder tempo, eu vou fazer e você vai me acompanhando aí no vídeo. Esse mesmo processo que eu utilizei com o sombreamento para a área de luz, eu quis fazer assim para deixar o desenho um pouquinho mais evidência. Mas você pode também, se quiser usar a sombra também naquele estilo ali, você também pode. Por exemplo, você quer pegar essa sombra aqui. Você vem aqui, ó, essa sombra que está aqui na testa, né? Deixa eu só modelar ela um pouquinho, porque eu não estou gostando muito do formato dessa sombra. Deixa eu remodelar ela um pouquinho aqui mais antes de eu fazer essa edição. Por exemplo, aí você tem o formato dela aqui. Você também pode pegar essa mesma sombra e fazer esse detalhamento. Você seleciona ela, ativa a sombra e também você faz a mesma coisa. Você vem aqui em incandescente pequeno, né? Só que aqui, ó, no lugar de você colocar branco, você clica nesse conta-gotas aqui, ó. Captura a cor que você quer utilizar como sombreamento ali em cima. Ok? Aí você capturou a cor aqui. Esta cor automaticamente vai aparecer ali por baixo. Aí você fechou aqui. Agora você separou aqui. Pronto. Aí você clica, ó. Você vê que já aparece. Deletou esse objeto de cima, o que vai ficar é o sombreamento lá, ó. Está vendo? Bem suave. Você pode usar essa técnica, inclusive, para sombrear todo o seu desenho, né? Caso você tenha paciência para isso. Olha só como é que ficou o sombreado do nosso desenho. A sombra do braço aqui, eu já havia até feito aqui, né? É o mesmo processo, né? Vou até deletar essa aqui para eu te mostrar zero a zero como foi feito, né? Bom, aqui eu vou sempre utilizar a foto real como referência. Então, eu tenho o sombreamento que aqui é claro, aqui é escuro, né? E aqui, ó, é claro e é escuro mais para o centro. Aqui é bem escuro e aqui é bem claro. Aqui, nos dedos, você tem sombra aqui e luz embaixo. Então, vamos aplicar esse conceito aqui. Começando pelo antebraço. Eu vou fazer a forma da sombra lá. É sempre passando por baixo da roupa ali, está vendo? Depois você esconde ela lá. Então, essa aqui, ó, área de sombra. Pronto, copiei. Vou escolher um tom desses que já estão prontos aqui. Escolher um que esteja mais próximo da pele. Pronto, porque nós já criamos vários tons. Pronto, joguei esse tom ali. Esse mesmo tom que está lá, eu já vou criar aqui também, ó. Ó, vou fazer assim, ó. Ó, é interessante você aproveitar esse traço artístico para o seu desenho ficar mais bacana, né? Já que isso aqui não é uma foto, não é um retrato, vamos assim dizer. É uma caricatura ou um mascote. Então, você pode estar utilizando isso aqui, ó. Chegando aqui, você faz esse corte aqui. Aproveitando a forma do seu desenho, tá? Isso também deixa a arte um pouco mais interessante. Você pode olhar nos desenhos de anime, que sempre tem esses... Eles usam esse tipo de trabalho aqui, né? Aqui nos dedos, eu faço a entrada dos dedos. Sempre na divisão onde seriam os dedos. Pronto, né? Aí você percebe que eu fiz aquela parte mais branquinha, né? Que é aquele contornozinho clarinho que tem aqui em volta. Eu já fiz ele para adiantar o vídeo. Eu não vou repetir, porque é a mesma coisa do que eu fiz aqui em cima, tá? Então, é só você seguir o procedimento. A mesma coisa também na orelha você faz, tá? Pronto. Então, eu fiz essas sombras. Eu pego a conta-gotas, já vou copiar aquele tom de lá e já jogo aqui, tá? Ó. Aí eu já removo o contorno, ok? Pronto. Aí você tem... Se você quiser deixar o desenho mais estilo mangá, que geralmente é os traços secos, cortados assim, você pode deixar. Se você quiser deixar mais suave, né? Você pode simplesmente selecionar também e aplicar aquele conceito aqui do sombreamento também, né? Você seleciona, vem e coloca o incandescente pequeno, pega o conta-gotas aqui, copia essa cor. Ela automaticamente já aparece por baixo ali, ó. Ela já tá lá. Depois, você escolhe se quer aumentar ou diminuir a opacidade dela. Clica com o botão direito aqui e separa a sombra, né? E você deleta, ó. A sombra já vai ficar ali. Só que tem que jogar dentro do Power Clip pra ficar bacana. Então, clicou com o botão direito, Power Clip dentro, clicou aqui. Pronto, ó lá. Já tá assombreado. Ó, que bacana, né? Aí você tem as duas opções. Você deixa assim, pra ficar aquele estilo mais... Aquele desenho mais estilizado, né? Você só suaviza ele um pouquinho com a ferramenta de transparência e pronto. Ou então você faz aquele efeito de sombreamento ali, né? Fica aí a seu clitério aí, tá? Ok. Aí eu tenho o sombreamento aqui. Os dedos foram feitos a mesma coisa, pessoal. Só simplesmente eu copiei, ó. A parte de cima. Jogo mais escuro. E faço esse mesmo efeito que eu fiz aqui, tá? Então, nosso desenho está finalizado. Nossa caricatura aqui está assombreada. Olha só. Pronto. Nós já terminamos. Eu vou agora pegar ela aqui. Já que já terminei, vou salvar, né? Agora eu vou ampliar, vou selecionar ela toda aqui. Pegar o botão direito do mouse. Impressionar a tecla Shift e aumento. Botão direito, perdão. Botão esquerdo, né? Aqui, aumento pra colocar ela do tamanho da minha folha aqui. E ocupar o espaço maior possível aqui dentro da folha. Pronto. Colocamos aqui. Vou manter essa foto aqui do lado. Vou desbloquear ela. Tá? Pra fazer o comparativo, né? Tipo assim, você vai fazer uma caricatura, aí você vai fazer o seu portfólio, né? Isso aqui eu vou colocar lá no meu site. Com uma amostra dos meus trabalhos de caricatura. Então, eu vou montar o meu portfólio. E vou jogar lá no site JM Design Gráfico e também na minha página do Facebook. Então, coloco essa foto aqui. Um pouco menor, né? Pronto. E a caricatura em destaque aqui à frente, tá? Ah, a bola, né? A bola, como que você fez a bola? Essa bola, eu peguei ela na internet. Você vai no Freepik, digita lá, vetores bola de futebol. Ou você vem aqui no Google. Eu vou no Google aqui, só pra ser mais rápido, imagens. E eu coloco aqui, bola de futebol. Aí você vai escolher uma que combine com o seu desenho. Eu peguei essa aqui. Botão direito, eu copiei ela. Copiar a imagem. No Corel Draw. Eu vou deletar aquela ali só pra gente zerar. Dou o CTRL V pra colar. Vou jogar ela aqui. Percebe que essa bola, ela vem com fundo branco. Eu vou jogar um fundo aqui no meu desenho ali. Deixar a bola por enquanto parada. Vou dar dois cliques sobre o retângulo. Esse retângulo, eu vou pintar com esse mesmo tom que tá aqui. Eu pego o conta-gotas dessa foto aqui. Vou jogar pra cá pra fazer. E eu vou fazer um gradiente aqui. Eu pressionarei, pega o gradiente. Vou jogar pra cá. Aqui, eu vou jogar um tom um pouco mais escuro. Na parte de baixo. E faço um degradêzinho aqui. Que é onde eu vou jogar. Fazer o meu portfólio. A apresentação do meu trabalho, né? Crio esse gradientezinho aqui. Mais ou menos assim. Em suave mesmo. Aqui. Tá bom. Aí eu vou pegar a bola. Ao jogar a bola aqui, eu percebo logo de cara que tem o quê? Um fundo branco. Aqui. Né? Tem que remover esse fundo. Fazer um recorte. Então, eu vou pegar a ferramenta elipse. Vou ampliar a elipse cobrindo aqui o meu retângulo aqui. Cobrindo a bola, né? Vou fazer o recorte dela. Ok? Pronto. Marquei. Agora, eu seleciono a bola através da borda branca do papel. Clico no botão direito. Vou em PowerClip dentro. Clico no retângulo. Clico no círculo aqui, ó. Tá? Pronto. Foi feito o recorte. Remove esse contorno. Clicando no X da paleta de cores. Com o botão direito do mouse. Você fez o recorte da bola. Selecione ela. Diminui ela com a tecla Shift sempre. Pega aqui. Na linha guia aqui, ó. Arrasta a linha guia. Coloca na borda do sapato. E a bola tem que ficar alinhada aqui, nessa linha guia. Tá? Ok. Vem aqui, objeto, ordenar. Põe atrás. Você vai clicar sobre o sapato para mandar para trás. Pronto. Ela vai ficar atrás do sapato. Ok? Organiza. Bacana. Bacana. Pega. Ferramenta elipse. Cria um círculo embaixo da foto. Assim. Pinta com alguma porcentagem de preto ali. Vou colocar 70. Ok? Pega a ferramenta de transparência. Aplica uma transparência meio suave aqui. Nesse sentido, deixando um lado mais escuro, mais claro. Botão direito. Não. Objeto. Ordenar. Atrás. Pessoal, quando eu faço aqui, eu utilizo sempre os atalhos. Para enviar para trás, é contra o page down. Então, eu estou aqui, eu aperto contra o page down. Ele já foi, tá? Eu não preciso ficar... Eu estou aperto contra o page end. Vai de uma vez. Aperto contra o page up. Ele volta. Tá? São os atalhos. Mas é porque notebook, esses atalhos não funcionam. Por isso que eu estou indo sempre aqui no caminho. Tá bom? É... Para os pés, eu pego ferramenta. E eu desenho uma sombra também aqui para os pés. Né? Mais ou menos assim. Ok? Vou utilizar esse mesmo efeito ali. Que eu apliquei naquele ali para colocar nos pés também. Tá? Bom, o desenho, eu agrupo todo ele. Todo esse desenho, inclusive a bola, né? Então, para isso, eu vou tirar essa sombra provisoriamente daqui. Vou dar um ctrl-g. Vou dar um ctrl-g. Vou agrupar, ó. Botão direito, agrupar o atalho e ctrl-g. E agora eu seleciono ele. Vou na opção de sombreamento. Ativo. Tá? Vou em pré-definições e vou escolher a direção que eu quero colocar a sombra. Então, eu vou clicar nesta opção. Tem uma sombra dele ali. Agora eu só vou arrastar ela um pouquinho e vou reposicionar. Pronto. Tá? A sombra do boneco lá no meu portfólio. Tá? No meu mostruário. Vou colocar aqui. Coloco aqui. Pronto. Agora, esse desenho, você salva uma cópia como vetor. Na verdade, ele já está salvo porque você clicou aqui e já está salvo. Esse que eu salvei é um objeto com um mascote vetor que eu vou utilizar sempre quando eu precisar um vetor. Mas, para mim, vai estar no meu site ou no Facebook. Eu vou vir aqui exportar. Tá? Vou escolher o tipo jpeg. Ok? Eu vou colocar o nome. Vou colocar 03 porque eu já tenho duas ali que eu fiz antes. Clico em exportar. Aqui em configurações. Vou salvar uma com a resolução que ele está aqui. Né? Então, a qualidade é 100% e a resolução 96 dpi. Tá? Eu posso salvar com 96 para eu impostar na web. Eu posso colocar 72. 72 ou 96. Tanto faz, tá? Isso aqui vai influenciar diretamente no tamanho do arquivo aqui. Com 72 ou 96, ó. Mantendo essas caixinhas aqui marcadas. Ele vai estar com 465 kb. Esse arquivo, eu vou salvar ele para postar no site ou no Facebook. Tá? E eu, então, clico aqui. Esse arquivo, ele já foi salvo. Se for lá na pasta, ó. Destruir o local de meus desenhos, eu vou abrir. Então, tá aqui, ó. A caricatura é 3, né? 400 e 72 kb. A dimensão em pixel é 1590 por 1124. Esse é para web. Agora eu vou salvar um em alta definição para me utilizar em um outro projeto qualquer que eu queira utilizar. Vou exportar também. E aqui, eu vou colocar a grande, né? Porque esse arquivo vai ser um arquivo muito maior em quantidade de pixels. Vou exportar. Ok. O tamanho dele, eu sei que é A3. Eu criei no A3, mas eu posso mudar isso tudo aqui. Tá? Aqui eu vou colocar a resolução de 300, que é a resolução para impressão. Tá? A resolução para impressão é 300. Automaticamente, ele aumentou o tamanho para 3,49 MB. Tá? E a quantidade de pixels dele é muito superior àquela quantidade de pixels que nós criamos para o web. A qualidade eu deixo sempre em 100%. Tá? Então, vamos dar um OK. Ele já criou o arquivo. Eu sei que ele criou, porque aqui tem um botãozinho que avisa, bem aqui ao lado. Tá? Pronto. Então, eu tenho aqui caricatura grande. Então, essa ali está com 4.962 pixels. Então, esse é um arquivo em altíssima definição que eu vou utilizar para imprimir. Levar para imprimir no Home House, imprimir na minha impressora caseira. Eu posso ampliar, ó. Eu vejo todos os detalhes com alta definição e com perfeita clareza. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. É um forte abraço a todos vocês. É um prazer ter terminado essa aula com vocês. E até a próxima videoaula. Aproveita aí que, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se aí agora. Ativa o sininho receber notificações, porque agora nós vamos começar a criar a caricatura feminina. Então, não perca, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho receber notificações. Fiquem todos com Deus. Tchau!